Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo mostrando alguns móveis meus improvisados Que eu, pelo menos eu, nunca considerei os móveis de verdade São improvisados de Barbie e pra fingir que são umas coisas deles, são outras Mas gente, espero que vocês gostem de paixão, são caixas improvisadas, são móveis mesmo improvisados que eu uso pra outras coisas Mas tudo improvisado e o importante é ser feliz, não ter tudo aquilo que você precisa, não ter tudo aquilo que você quer Você pode ter ou não pode ter uma mesa de Barbie, mas você pode ter uma caixa, você pode usar a caixa como mesa Ou você pode fazer uma mesa com a caixa, você escolhe o que você quer fazer da sua vida porque a vida é sua Não deixe os outros te magoar ou levar a tua opinião a ser outra, porque o que importa é você se sentir bem e não ela Lembrando que se você quiser mais vídeos de Barbie, você tem que deixar muitos likes, 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 likes Record de likes, mentira Tá, mas sério gente, eu tô fazendo muito vídeo de Barbie e deixei de fazer vídeo de bebê Mas Carol, você não brinca mais comigo na live e essas coisas? Claro que eu brinco gente, só que pra mim é mais fácil fazer vídeo de Barbie E eu tô gostando mais de brincar de Barbie do que de bebê, por incrível que pareça Mas eu não tô falando que eu não gosto mais de brincar de bebê assim, né Eu ainda brinco, mas com toda a questão do mundo de... Ih droga, caiu uma chapéuzinha Vocês, meu canal não vai virar uma coisa só de Barbies e bate-papo com K, é só isso Vídeo de Barbie e bate-papo com K Meu canal vai ser só isso, não, não vai ser só isso, tá bom? Vamos começar o vídeo